Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, mais uma vez, agradecer a todos os candidatos e candidatas que fizeram esta campanha em conjunto. A todos os funcionários que dedicaram horas extra ainda mais para esta campanha, depois de umas eleições legislativas muito difíceis, em que os nossos funcionários continuaram a trabalhar e que agora têm um merecido descanso, ou algum descanso, esperemos, nos próximos tempos. E também aos núcleos que apoiaram esta campanha, com as suas propostas, com a sua mobilização. E foi isso que nos permitiu, no fundo, de ir de norte a sul do país, de chegar a Braga e termos projetos incríveis, como o Germo ao Plasma, de ir a Castelo Branco e encontrar projetos de imigração, projetos de proteção de vítimas de violência doméstica, de ir a Vila Real de Santo António e ver a cidade do Guadiana, a Eurocidade do Guadiana. E foi isso que nos permitiu. Foi a mobilização das pessoas, foram os núcleos, foram as pessoas, foram os candidatos que nos permitiram também chegar ainda mais longe do que nas outras eleições. E, portanto, um grande obrigado a todas as pessoas do Guadiana. Nós sabíamos que era uma eleição difícil, especialmente por esta segunda volta das legislativas, como muitos comentadores tentaram fazer, mas nós propusemos-nos como um objetivo ambicioso, porque também acreditamos muito naquilo que é o projeto do LIVRE, que desde 2014 se assumiu como uma esquerda verde europeísta, e como vimos também este crescimento ao longo do tempo a acontecer, de eleição para eleição, a subir de votos, e tínhamos esta esperança que hoje estaríamos aqui em festa. Infelizmente, não aconteceu, mas também dizer que, se não foi desta vez, da próxima, temos a certeza que daqui a 5 anos o LIVRE vai estar representado no Parlamento Europeu. E dizemos com certeza, porque mais uma vez, quando são eleições europeias e o LIVRE fala de eleições europeias, o que acontece é mais um crescimento. Quando temos eleições europeias e o LIVRE fala de propostas positivas, apresenta propostas na área da lei do restauro da natureza, quando apresenta propostas relativas à imigração, quando é vocal na defesa dos direitos humanos, nós vemos que isso tem um resultado e o resultado é um crescimento do LIVRE. E o que mostraram estas eleições é que o LIVRE está a crescer de forma sustentada e eleição após eleição continua a crescer. E mostra outra coisa, que as pessoas cada vez mais têm mais confiança no LIVRE e, acima de tudo, que não perdem essa confiança. Ou seja, nós realmente, depois de toda a campanha, conseguimos cumprir com as nossas promessas, conseguimos fazer o trabalho no grupo parlamentar, conseguimos implementar propostas como ao subsídio para as vítimas de violência doméstica, em que em Castelo Branco nos disseram precisamente que estava a resultar, que tinha sucesso, e estava Jorge comigo lá, que é de orgulho imenso para o LIVRE ver estas propostas no terreno a resultarem. E o que nós vimos, precisamente, é que as pessoas também sentem este aumento de confiança no LIVRE e por isso é que também vamos crescendo de eleição para eleição. E nada acaba aqui. Apesar da não eleição para o Parlamento Europeu, a verdade é que nós continuamos sempre a falar de Europa e vamos continuar no grupo parlamentar, vamos continuar a nível local a falar de Europa e, portanto, apesar do LIVRE não estar no Parlamento Europeu, o LIVRE vai falar de Europa nos próximos 5 anos e vai falar de propostas para a Europa nos próximos 5 anos. E para acabar, se ainda não estava na cabeça de todos, a verdade é que a força do LIVRE está nesta família, nesta comunidade que juntamos, que nos mobilizamos e está acima de tudo das suas ideias. Porque aquilo que nos elogiaram ao longo da campanha foram as nossas propostas, as nossas ideias e qualquer candidato ou candidata, em qualquer debate, universidade, em qualquer associação, em qualquer escola, era sempre o mais elogiado. E, portanto, queria agradecer mais uma vez a todos aqueles que se mobilizaram, a todos aqueles que defenderam os ideais do LIVRE e prometer que daqui a 5 anos estamos aqui outra vez, mas em celebração. Muito obrigado. Obrigado.